O presidente também está chorando, emocionado. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampaio AD. Meu querido, você que está chegando no canal, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, seu comentário e compartilhe nas suas redes sociais para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas. Para quem está vendo essa imagem aí, pensa que é uma demonstração de derrota. Mas quem conhece o Senhor Jesus, sabe que é de joelhos que nós vencemos as nossas lutas. Meus queridos, trazendo mais vídeos, hoje dia 20 de dezembro de 2022. Então assista o vídeo até o final. Se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, tá bom meu povo? Vamos para o vídeo. Nesse vídeo também trazendo mais uma vez aí como foi que o povo fez uma homenagem ao nove dedos. Vamos para o vídeo. O presidente também está chorando, emocionado. Pessoal, todo mundo ajoelhou. Faça o seu melhor. Se não for do agrado de alguns, não há problema nenhum nisso. Às vezes os dias são ensolarados, outras vezes são mudados, chuvosos. Ser diferente jamais foi sinônimo de ser imperfeito. Dê o seu melhor e deixe que o tempo te julgue. Na corda bamba da vida, nem sempre há uma rede à espera da nossa queda. Mas há um horizonte infinito, onde podemos alçar o voo em busca de tudo o que nos faz bem. De tudo o que nos faz feliz. Eu rio, liberdade, fecha o bando. Está sendo um aviso de que não estamos. Sinto o coração queimou. Veja aí, meu povo. Olha como foi que na diplomação dos deputados, o povo fez homenagem ao nove dedos. Olha aí. Está vendo aí, meu povo? Vocês vão ver como foi que trataram a primeira dama no mesmo local. Vocês vão ver aí também no vídeo. Olha aí. O que é isso? 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 O que é isso?